O que eu não posso fazer, e que vai te prejudicar muito, é eu chegar pra você e dizer bem assim, olha, Direito Administrativo, o livro que você vai ler é esse aqui, e eu quero é 50 páginas por dia, viu? É isso aí que eu quero. Me entregue, e aí você tem 50 vezes 7, 7 vezes 350 páginas pra entregar na semana, sente uma dificuldade terrível, cada vez eu vou te sufocando mais, eu te dou mais livro, eu te dou mais coisa, eu te dou um número avassalador de questões, sem observar a sua realidade, porque você é que se conhece, e aí você se sente sufocado, sufocada, e desiste. Uma meta irrealista pra sua realidade. Por quê? Porque você não se conheceu antes, e aceitou tudo. E não é isso que eu quero pra você. Eu quero que você se conheça, e que você use os parâmetros que eu tô dando aqui, pra que você tenha resultado com um sistema de metas que vão dar as balizas. Mas nunca todas as tarefas. Porque aí eu vou tá matando o seu estudo, e fazendo você desistir.